Olá, senhoras e senhores telespectadores da nossa TV Cidade, canal 14. Voltamos nesta semana. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. O pessoal gostou muito do programa passado e hoje tenho certeza que vocês vão gostar aqui da programação da TV Cidade, canal 14, a televisão que apresenta o que a comunidade quer ver e ouvir. Tá bom? Obrigado a todos, minha senhora, meu senhor, todos os telespectadores que acompanham a programação da TV Cidade, canal 14. Bem, o nosso programa é musical e nós vamos iniciar o programa trazendo aí Paixão de Peão, quem canta, Rick Renner, e depois dar uma namorada, Israel e Rodolfo, as duas na tela, pra você. O meu amor foi embora, estou numa boa agora, de olho noutra paixão Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de peão Estou feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora, como faz um campeão Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor Cavalo não é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é boi, de violeiro é viola, dor de amor que se foi, só o O meu amor consola, minha paixão é aquela fruta gostosa que tá na cama Paixão de peão é paixão de peão é paixão de peão é boi, de violeiro é viola, dor de amor que se foi, só o outro amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na rama E a paixão é aquela fruta gostosa que tá na cama Segura,Shang fornei Segura,Shang fornei O meu amor foi embora, estou numa boa agora, de olho noutra paixão Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de peão Estou feliz vivendo assim, na dor eu voltei um fim, tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, soledão cortei de espora, como faz um campeão Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor, cavalo não é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é boi, de violeiro é viola, dor de amor que se foi, solou o amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na rama, minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama Paixão de peão é boi, de violeiro é viola, dor de amor que se foi, solou o amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na rama, minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama